Nesse buraco aqui, nós temos a reta final da Torre dos Desafios No andar aqui embaixo, nós vamos encontrar nos baús o famoso kit da Royal Guardia Tanta armadura quanto a poderosa espada O problema é que esse andar dá spawn do monstro, que ele é tão forte Que ele é exclusivo dessa torre, você não encontra ele em outro lugar nenhum Eu tô falando dos cabeças de martelo Vai, 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 vai Nossa, eles são muito fortes Eu devia ter comido a maçã Jeg, 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 jeg Vai, 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 vai Nossa, 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 vai, vai, vai Beleza, peguei a calça e a bota de Royal Guardia Os caras me jogaram pra andar de cima Os caras, eles são tão cabulosos que me jogaram pra andar de cima Pô, eu não vou reclamar não, porque eu vou pegar aqui a maçã, vou comer E vamos descer de novo, sai da frente Vai, 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 vai Sai da frente, sai da frente Vai, 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 mata, 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 mata esse, mata esse Conseguimos agora o peitoral e o capacete Full set da armadura completo Falta só a espada, que deve estar nos baús do outro lado Do outro lado, do outro lado, vai, 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 vai Espada! Consegui uma espada aqui que eu tiro Tira isso aqui, eu tenho a espada de Royal Guardia Eu tenho o kit completo, agora é só a gente conseguir Dar o fora daqui, vai, 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 sobe, sobe, sobe Sobe, 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 vai, boa Não, isso Eu falei que ia ter muita porradaria Mas agora nós podemos Oficialmente colocar Todo o kit da Royal Guardia No nosso corpo, como vocês podem ver Cada peça dessa armadura Vem com todos os encantamentos possíveis Para uma armadura no level 10 Protection 10, Fire Protection 10, etc